Olá pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita, um livro que causou uma certa polêmica, ainda vem causando, e eu espero que cause ainda mais, um livro que retratou um incidente e que desse incidente deu margem a uma investigação que só uma boa repórter investigativa é capaz de levar avante. Eu estou falando do livro A Reportagem Proibida, escrita pela jornalista, repórter investigativa Edna Santos, que felizmente atendeu o nosso convite e está agora online, mas em nossos estúdios, para falar sobre ele. Edna, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite e eu espero que você continue assim, desta forma, sempre brilhante, forte, zelosa, principalmente pela verdade. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Ralf, prazer todo meu, jamais poderia recusar o convite teu, né? Para mim é uma honra, eu estou hoje nos momentos mais incríveis da minha vida. Nós agradecemos e esperamos que eles refluam em bons resultados, mas me fala uma coisa, por qual motivo você puxou dez meses de cana, xadrez, xilindró para os mais puros, cadeia, por causa de uma simples e bela e verdadeira reportagem? Por gentileza. Antes de você responder, eu quero dizer para todo mundo o seguinte, que o programa Livros em Revista não tem nenhuma inclinação religiosa, de cor, credo, coisa alguma, principalmente a sexual. O nosso único intuito aqui é trazer até vocês, como eu digo, bom entretenimento e para sentar-se nesta cadeira que é a dela agora, basta que tenha um livro com um conteúdo honesto. Fique bem claro que nós não temos nenhuma tendência e muito menos uma atitude de opinião. Nós estamos simplesmente levando a público uma situação, uma questão que deve ser levada a público e de preferência investigada. Edna, a bola é tua. Então, Ralf, eu também não tenho nenhum problema com condição, opção, escolha, sei lá o quê, sexual de alguém. Até porque eu não me envolvo também com cantores. Eu fumo do área de denúncia, eu recebi uma denúncia de que o homem não havia sido espancado pelo Luciano, fui fazer a matéria, constatei empresários do prédio, ficaram revoltados com a situação, estavam revoltados, porque o do menor não era o menor bandido, era um lavador de carro, foi que viva o autógrafo para a mãe dele, que gostava da dupla, e levou um soco. Segundo a revista, veja que também publicou a matéria, é que o segurança do Luciano teria até apontado o revólito do menino. Isso eu não sei, porque essa parte eu não vi. Então, no meio da entrevista, eu disse que pela seu evangelho do cantor, ele parecia um bissexual, mas ela assumiu. Por quê? Porque as pessoas, quando se assumem, elas ficam nervosas, elas ficam estressadas, ou sei lá o quê. E daí, em que ele tentou negociar, tentou... Em seguida, me ligaram, a mulher dele, a ex-mulher, a Cleo, quis me dar uma entrevista, fiz a entrevista com ela, me mandaram algumas fotos. Quando eu fui falar com a Andy Paul Gardner, o Paul Guilherme, ele me ofereceu 300 mil reais, um carro, eu não aceitei. Eu falei, não, eu vou publicar a matéria, mas a minha preocupação era o menor que ele bateu, porque eu já fazia muita matéria na área do menor, então não tinha nada a ver com a vida sexual dele, nem tem até hoje. O livro foi escrito pelo que eles fizeram. Aí ele me pediu para ir a São Paulo, que queria me dar uma entrevista, queria contar que a mulher tinha perdido a criança certa vez, exibir, sabe, o meu nome anterior levado a criança, e eu fui a São Paulo, caí numa armação, fui presa, eu só acho que a única pessoa que é presa numa missão, eu fui presa numa missão do Luciano. Não tem assim, flagrante, fui amado, e eu só fiquei detido dez meses, porque eu não aceitei a negociação que o delegado intermediou entre ele e eu dentro da delegacia, foi isso. Mas me sabe, Edna, me desculpe te interromper, mas me parece, eu estou fazendo aqui o advogadozinho do diabo, tá? Você falando desta maneira, parece que tem alguma coisa desconexa aí, porque você veio para São Paulo, como você acabou de declarar, para conversar com o advogado dele, certo? Não foi isso? Mas por que você veio para São Paulo para falar sobre isso? Aí você acabou sendo preso sem nenhum julgamento? Como é que dá isso? De repente você sai de um local presa e não fica assim? Ele marcou comigo, o próprio Luciano me ligou, porque quando o advogado dele, eu falei que não, eu nunca citei, essa área que eu vejo é uma área investigativa. geralmente a maioria das matérias que a pessoa oferece. Quando eu disse que não aceitei, aí o próprio Luciano me ligou, falou que queria apresentar a versão dos fatos. E não é a primeira vez que eu saio, que eu viajo para algumas pessoas. Eu já fui para o Mato Grosso, eu vou para qualquer lugar, ouvi o outro lado. Eu fui presa porque fui ouvir o outro lado. Aí ele marcou no escritório do Franco Sponovac, que é o pai do Conjunto KRB, marcou lá para me falar a versão dele. E lá um policial de Clão de Ney, só esse policial, me levou presa para a delegacia na missão do próprio Luciano, na missão branca. Mas isso que está me deixando intrigado. Você saiu de um local presa por um policial e não houve nenhum jogo. Você ficou dez meses presa sem que ninguém soubesse da tua vida, sem que não tivesse nada? Não, sabia. Assim que eu fui presa no dia seguinte, a criança toda eu fico sabendo. Aí começou aquela coisa de muitas matérias, televisão, esses dez meses que eu estive presa, eu não fui entrevistada pela Telecultura, porque no dia do jornalismo, eu era a única jornalista presa no Brasil. Eles foram lá me entrevistar. Foi no 89DP, que ia chamar de prisão especial. Pintaram de cordillose e colocaram prisão especial na porta. Então, aí eu fui entrevistada, todo mundo sabia que eu estava presa. O problema é que eu lembro, eu tinha um advogado muito bom, mas a dupla tinha também os advogados deles, entendeu? Então, demorei dez meses para conseguir sair. Mas você saiu ainda como culpada, ainda está respondendo o processo ou essa coisa vai estar ali de gestão? Não, eu não respondo mais o processo e eu acho estranho é porque extorsão é um crime de homem. E quando envolve fotos, que era o caso, eu tinha as fotos, queria que ele explicasse em que circunstância foram feitas as fotos, aí essa pena é acrescida. E o judiciário me condenou há dois anos e me mandou embora para casa. Aliás, nós conseguimos, aí vi a suspensão da juíza. Um jornal de São Paulo publicou que ela teria ganhado dois milhões para me condenar. Aí a gente conseguiu tirar ela do caso e o juiz que entrou escreveu, eu não sei o que essa moça fez, na época eu era moça, eu tinha 33 anos, para estar tanto tempo atrás das graças. Foi isso. Aliás, aproveitando, quando é que foi, qual é a data mesmo desses acontecimentos? Foi de 94 para 95, acho que 95. Não, 95. Eu tenho escrito aqui, acho que foi 19 de junho, que eu fui lá para ouvir, foi isso, foi só para ouvir. Eu acho que foi bem 19... eu acho que era 1995. Bom, o livro você escreveu em 2001, não é isso? É dois... Olha aqui, era junho de 1995. Certo, e o livro você escreveu em... O livro que eu escrevi, eu escrevi o livro, que é um livro que surgiu, que eu só redigi, ele foi totalmente formatado pela dúvida, porque eu saí da prisão, voltei para o mesmo jornal que eu trabalhava. Ao fim, eu fiquei tranquila, e tranquila mesmo, porque o meu editor, na época, me conhecendo, me ligou, foi, no tempo que você ficar aí, você vai voltar e continuar as suas matérias. Então, eu fiquei dez meses sabendo que o meu livro estava garantido. Quando eu voltei, eu fui trabalhar. Só que, como a percepção da dúvida não parava, praticamente, eu diria que eles formataram, escreveu o livro. Entendeu? Eu só redigi. Me explica, Edna, por gentileza, o que significa a perseguição da dupla? Tipo assim, eu voltei para a redação, fui, condicionei, trabalhando, cobrindo o Ministério Público, cobrindo o Judiciário, fazendo matérias investigativas. Aí, eu chego na redação, o editor fala, você não é o jornal hoje? Leia, não, o Zezé e o Luciano, o Zezé, o Zezé, o Zezé de Camargo, contratou um pistoleiro para te matar. Aí, eu vi lá, a juíza, que é a MC, contou para a imprensa que o Zezé havia contratado um pistoleiro para me matar. Isso estava nos jornais. Aí, eu fui lá com o promotor de justiça Fernando Krebs, eu já levei um promotor na hora da entrevista, exatamente por isso. Ela não dizia assim, ah, ela vai induzir a entrevista, não, levei um promotor de justiça, tem a foto deles junto comigo, fui lá, entrevistei o... E o pistoleiro confirmou a história. Confirmou que havia sido contratado. Daí, passa um tempo, eu chego na redação, se lê o jornal hoje, não, não liam. Ainda não liam. Pois é, o Zezé tinha que os outros sequestrar a mão dele. Então, o Zezé foi falar para o ministro da Calheiros que eu havia sequestrado a mão dele. então fiquei sempre seguida pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Aí eu não entendi. E depois, o delegado de Caramal, do Almecides, me liga. Olha aí, você dá trabalho, porque tinha os pistoleiros, você dá para te matar, e a mão do Zezé. Aí eu resolvi fazer um livro. Mas, Edna, você disse que foi fazer essa entrevista com o pistoleiro junto com o promotor público, certo? E o promotor não deu voz de prisão para o cara? Como é que ficou a investigação disso? Ele estava preso. Ele foi preso. Ah, ele estava preso? Ele estava preso. Ele continuou preso. Ele está cumprindo o pênalti do Cepaio, porque ele foi preso por acusar desmandante de um crime. Quando chegou lá, ele falou, não, eu não. Ele foi contratado para matar jornalistas e Bel Santos. Foi contratado no Capé Central, que é um ponto conhecido que é onde se contratavam para os colégios, não sei o mais, mas, um tempo atrás, era conhecido como o local que se contratava. Aí, a juíza mandou prenderam. E o Luciano e o Zezé, né? Ficou livre, porque quem manda também responde pela mesma pena. É, mas não houve nada. O Ministério Público instaurou o inquérito. Como eu não vou atrás das coisas, porque eu já respondo por um processo, então, por causa das matérias, tá? os processos que eu respondo. Então, eu não fui atrás. O Ministério Público chegou, o Ministério Público instaurou o inquérito, essas coisas. Aliás, o Ministério Público instaurou o inquérito também e propôs a ação civil contra ele, quer dizer, ofereceu denúncia contra ele, porque confirmou o espancamento menor, que a revista Veja também publicou. Quer dizer, o Zezé nessa ficou livre? Ficou, ficou. Agora, me fala uma coisa, você acha que o Zezé de Camargo perseguiu você a ponto de contratar um pistoleiro porque você descobriu que o irmão era gay ou porque ele não queria que aparecesse as cenas do irmão batendo, batendo no menor, porque o teu livro traz fotos impactantes sobre a atividade sexual que não nos interessa, do Luciano, certo? Agora, tudo indica que o Luciano não ligou muito para a história. A impressão que dá é que o Zezé ficou muito mais moído com o assunto do que o próprio Luciano. Não, o Luciano ele é meio estourado, ele vai, me xingou em alguns programas de televisão e pronto. Agora, Zezé, a postura, você está falando da postura dentro de mim porque eu não tenho, eu nem ouço música certa nele, já é um ritmo que me atrai, mas assim, ele tem aquela postura de bom monstro. Ele faz o tipo de bom mocinho, né? É, o Zezé sempre foi nos programas aí, na época da Hebe, foi um bubu, aí me xingou nos programas, tiveram no Faustão, então, ele me xingou e pronto. Agora, o Zezé é um bom moço que fora das câmaras contrata, pistoleiro, provatagem analista, tenta envolver a P2, a PM2, serviço de inteligência, ele me falou, isso foi uma conversa informal, não deu problema nenhum, tá? E ele teria tentado negociar com o sequestrador. Se o sequestrador dissesse que eu estava no meio do sequestro, aí, ele facilitaria a vida do sequestrador. Edna. Oi. Infelizmente, não, não, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, mas é infelizmente mesmo, tá? Porque o assunto é deveras palpitante e eu espero que ele reflua para que atos como esse não mais se repitam. Estamos falando tanto em fascismo, neofascismo, genocídio, e nós temos aí um sujeito que pinta de bom mocinho aterrorizando a vida de uma pobre, e é pobre mesmo, pobre jornalista que simplesmente se dedicou a falar a verdade. E isso não pode ficar impune. E se depender de nós e da BCC Television, isso não ficará impune. Eu espero que esta tua entrevista, que essa tua honrosa entrevista, aliás, reflua num resultado massacrante para que isso nunca mais se repita. O Ralf, eu gostaria só de dizer para você que o meu livro não é nenhuma bilhância, eu não me coloco no papel de vítima em hora algum no livro, porque eu sei que mexe com essa área, que mexe com a área investigativa, já fui preso outras vezes, detido, no Ministério Público e a noite me tiraram de VVP. Esse livro, ele é o meu direito de resposta. Eu não tive na época, porque as revistas, essas revistas contigo, amiga, essas coisas, então, eu tinha todo espaço, eu não tinha espaço ao meu. Então, o meu direito de resposta era o resgate, na verdade, é só isso. Ele é totalmente documentado, ele tem depoimento de promotor de justiça, de procurador de justiça, de advogado, de jornalistas, de conceito ilibado, então, não é uma vingança, nem eu sou uma vítima. Não me considero assim. só que assim, o que aconteceu, realmente, eu até falava isso para os meus filhos. Olha, pode acontecer, uma hora eu posso ser presa. Agora, o que eles fizeram comigo, realmente, eu vinha mexer com muita gente, muita gente atrás de mim, já respondi 50 dos processos, normalmente eu respondi 4. Eu nunca tive tão minha perseguição quanto nessa luta. Nunca tive. Bom, Edna, eu espero que você retorne com alguma outra reportagem não tão massacrante quanto essa. As portas estão abertas. Eu quero me desculpar com os nossos espequinaltos, se porventura houve algum deslize, algum erro, mas nós estamos ainda tateando nesta nova forma, sempre com o intuito, como eu falo sempre, de levar até vocês um bom entretenimento. Agradeço muito a Luciano, o Verão, todo o pessoal da técnica que nos apoia, a BCC Televisão que nos abre a porta, www.v.com na pessoa da Estela Guedes. E olha, Edna, receba aqui os nossos aplausos e saiba, você disse que não se sente uma vítima. Para encerrar, mas o vitimismo aí está em todo o jornalismo nacional. Você representa hoje o jornalismo nacional de forma emblemática e insisto, tomara que isto nunca mais se repita. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.